Fala pessoal, Wendel Costa, canal Remoto Automotive, trazendo a avaliação mais o teste dos falantes LeSom com 140 watts RMS no par, 70 watts RMS cada um e eles são 5 polegadas Pra você que quiser conferir o vídeo da Bomber BBR, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver esse falante aqui em funcionamento, beleza? Antes de eu começar o vídeo aqui mostrando o falante pra vocês, ele não tem certificado de garantia, certo? O termo de garantia dele é impresso aqui na caixa e vocês podem conferir aqui que ele tem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, certo? Abrindo aqui sua embalagem, temos uma embalagem bem simples, sem proteção e aqui está um dos falantes da LeSom Eu vou tirar os dois aqui e mostrar pra vocês E aqui está o nosso parzinho de falante LeSom Eu vou mostrar ele aqui pra vocês verem bem detalhadamente, prestem bem atenção Muito bonito Ele conta aqui com o seu aro em plástico, plástico bem rígido E conta com a parte aqui do seu cone em emborrachada É um falante que conta com uma bobina simples E virando aqui sua parte traseira A gente não consegue ver quanto imã tem esse falante Você pode ver que ele é fechado aqui por inteiro, né? Diferente dos Bomber que a gente consegue ver a quantidade de imã que vai no falante Aqui temos seus conectores E é um falante com 70 watts RMS Quadraxial, 4 ohms Então pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste aqui nesse produto E ver como ele se comporta na prática Eu vou colocar uma música sem direitos autorais E eu quero muito que vocês comentem aqui nesse vídeo O que você achou dos graves, do médio, dos agudos ou o que for desse falante, tá? E lembrando de uma coisa, antes mesmo de eu ligar eles É que a gente não pode esperar a qualidade de JBL nem de Payner, certo? Porque, querendo ou não, é um produto de R$65,00 o par Produto de baixo custo Então não dá pra esperar muita coisa dele, certo? E aí 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 Considerações finais do que eu achei do produto pessoal É o seguinte, até que ele tem um sonzinho legal Tem uma boa qualidade pra você fazer um som ambiente Dentro da cabine aqui da Senik Ele deu conta perfeitamente Gostei muito do produto E deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse produto aqui, certo? Então pessoal, se tratando de um produto de baixo custo de R$65,00 Eu creio que vale muito a pena o investimento Desde que você saiba o que você esteja procurando, beleza? Então pessoal, vamos ficando por aqui então O vídeo é esse, se você gostou Se inscreve no canal, capricha no like, vamos trazer um vídeo de bom pra vocês Um abração do Enel Costa